Quando a gente fala de Open, a gente pega poucos nomes. Ah, ó, o Rafael Brandão aqui, referência. Agora o William Martins está destenuando. E Thiago Lins. A gente fala poucos, assim. Poucos caras, tá ligado? Tem mais. Não vou falar todos aqui, mas tem mais. Agora, quando a gente fala de Classic, já é outra coisa. Porque todos os caras, pelo menos uns seis Classic do Brasil, são caras que são bons e têm um ponto forte muito bom, tá ligado? Vamos dar um exemplo. Alex dos Anjos. Alex dos Anjos, ele tem uma condição muito boa. E, mano, ele tem um escapular fenomenal, mano. Escapular dele é fenomenal. Tem uma profundidade de corte. Isso, isso. Não tem uma parte rasa. Você pega o Zacanelli. O Zacanelli, ele tem uma perna muito bem cortada, um quadríceps muito forte. Além do corpo todo. Todos esses caras têm corpos bons, entendeu? E ele tem um tríceps muito bom. O tríceps é sensacional. Então, você vê, já pega o cara com dois pontos fortes. Aí, Ramon, a estética fora do comum. E os antebraços, o braço e a condição dele muito boa. Muito boa. Aí, você... Mano, Júlio Balestrin, densidade que ele trouxe. As costas muito... Uma espessura muito boa. É. Você entende? Aí tem eu, que tenho meus pontos fortes também. E assim vai. Tem muitos Classic. Então, eu acho que assim... Os próprios atletas ficam assim... Se me perguntam, sem contar eu, qual é o melhor atleta, eu penso. Tá ligado? Eu penso. Porque mês que vem já não pode ser. Então... Entende? Exatamente. Não, a gente pega agora... Não tem como a gente fazer uma projeção pra novembro. Cara, você é a prova viva... Sim. De que não dá pra fazer isso. Isso, né? Então... Não dá, tá? Você aí que menosprezou o porquê eu não sei. Talvez por parâmetro de comparação na internet. Gorilão, três meses atrás, era outro shape. Isso. Três meses era outro shape. Eu vi... Essa semana eu vi muita coisa sua. E eu vi a última atualização sua de shape e tal. Realmente as espessuras mudaram muito. Muito obrigado. De tudo, cara. É uma evolução absurda. Realmente absurda mesmo. Parece que você botou 20 quilos de músculo em cima do negócio. Sim, sem aumentar muito o peso. Exatamente. Parece que você botou 20 quilos de carcaça ali. Então, assim, nós estamos em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cinco meses. Nós temos um gorila aqui de seis meses. Um shape de seis meses. Vocês viram o gorila seis meses atrás? Seis meses ele está assim hoje com esse shape... Tá desço, tá... E se a progressão, se o gráfico dele continuar daqui seis meses, mano, tem outro cara aqui. Então, assim, como é que vai falar do shape dos caras hoje, sendo que a competição é daqui cinco meses? Bom, então, se fosse me falar assim, qual shape me agrada mais... Hoje. É, o mais agradável pra mim é o Ramon, sem dúvida. Hoje do... O Ramon, é porque o Ramon não está numa condição que tem, por exemplo, o Alex. O Alex tem uma condição muito melhor, o Júlio está com uma condição melhor, mas o Ramon não está projetado para um campeonato agora. Ele não está em cutting, né? Mas se o Ramon chegar numa condição, por exemplo, parecida com a do Alex, mano, o cara vai ficar fenomenal, entendeu? Vai dar muito trabalho. Ele é um cara que eu admiro muito, muitas coisas nele, entendeu? E meu braço só vem crescendo, minha estrutura de braço, antebraço, ombro, muito por causa dele, entendeu? Sim. Porque eu estudo ele. Às vezes ele sem me falar, eu fico observando ele, entendeu? Você viu o que ele faz, né? Porque é basicamente isso, né? Um antebraço crescer daquele jeito, um braço crescer daquele jeito. Não é doa. É, por conta que ele fez alguma coisa que você não fez na vida toda. É sim, eu acredito. É basicamente isso. Eu não acho que você, Chicole, tem esse corpo que você nasceu assim. Você teve que batalhar muito. É. E aí você vai. Você tem esse corpo, mano, seus braços não estão aí à toa. Só você sabe o que você passou, entende? Aí vem um cara para você e fala, sua genética é boa. O que é genética? Para mim, genética é força de vontade. É, eu acho que a genética ali, no caso dele, seria um período da vida dele. O período genético da vida do Ramon foi quando ele fez calistenia. Esse é o período genético dele. É, o período genético dele. Que foi quando ele se pendurava lá. Fazendo bandeira. Bandeira e aqueles pull-up e o caramba. Ele fazia, mano, aquele bagulho o dia inteiro. Qual é o cara com o maior antebraço que você já conheceu? Eu vou falar dois e vamos ver se você fala que tem um maior que esse. Ramon e Japa. É, eu ia falar os dois. Eu ia falar os dois. Agora pergunta para os dois. O que eles fazem? Os dois são bandeira humana. É, exato. Os dois fazem pull-up. Exatamente. Mas fala. Ó, ó. Isso aqui, ó. Toma. Toma. É isso aí. É isso aí. Fazia muito isso aí. Então, assim, quando você encontra similaridades, você tem que estudar os bodybuildings. Porque pode ter uma coisa no estudo falando que tal coisa, tal repetição. Mas, cara, eu com uma experiência de bodybuilding, sempre vai ter um cara te impressionando e quebrando as regras. Sim. Sempre. Em algum músculo. Você fala assim, ah, fazer três de dez é bom. Aí você pega um cara com as pernas, filha da puta, e o cara faz duzentas repetição na extensora. Tompletos. É. Você entende? Exatamente. Então você tem que pegar os melhores, mas não ir cegamente só naquilo. Não, o Bonadiman, da Max, ele tinha as pernas horríveis. O ponto forte dele é perna. Você ouviu ele falando, ele falou que ele pegava um dia da semana e ele passava o dia agachando. Foi como o Pantico, o Bonadiman. É, eu já... Na Naba. Na Naba. No brasileiro. Ele falou que a perna dele era horrível, fina, e ele queria a perna. E ele ficava, passava o dia inteiro agachando, foda-se. O dia todo agachando. O dia todo, o dia todo. Pegava lá e ficava agachando. Pegava um dia da semana só pra agachar. E era o dia inteiro. Você viu as pernas do cara? Ah, é genética. Ah, a genética do cara foi esse período na academia aí, ó. Isso. Esse período que ele focou na história do cara. Quando um cara chega pra mim e fala assim... Ah, por exemplo... Ah, esse cara é bom. Ah, a genética dele. É porque eu... Isso... A tradução na minha cabeça, você fala assim... Eu não sei explicar como ele chegou até aí. Aí eu falo genética. Essa é a minha tradução. Eu não sei explicar agora... É, a palavra vira genética. É, é mais ou menos isso. Ah, sua genética. Você é bom porque é genética. E às vezes o próprio atleta cai nessa. Nessa armadilha. Porque os outros começam a falar tanto, sua genética é boa... Ele nem procura saber o que aconteceu, né? Aí você pergunta pra ele... Ô, como é que você tem um braço tão bom? Ah, a minha genética. Ele mesmo já, tipo... Ele acha que ele aceita aquilo dali. Ele cai no próprio... Eu sou a genética, né? É. Ele cai no próprio conto da galera, né? Isso. Ele cai no próprio. Abertura